Patrão, patroa, os três reis vêm viajando, passando na casa dos devotos, deixando santa benção. Passamos no primeiro ano que chegamos na segunda estação. O seu mestre, quando eu tô perguntando se tinha segredo, vocês falaram que tinha, sim, era de pontão. O senhor vai dar licença de procurar eu, mas o irmão? Sim, senhor. Mas tem uma observação aqui, ó. Tem essa nota pendurada no barbante aqui, só com uma condição. Não pode pôr a mão e nem o facão. Não pode pôr a mão? E nem o facão. Ele tá bom de rima, irmão, você viu? É, o patrão é bem rimado, né? E bem engordurado também. Pra não perder a rima, né, irmão? É. Mas, é, não pode pôr a mão e não pode pôr o facão. Pai, tá bom ter o dinheiro no picoazão então, né, irmão? Não é bom nem nada, né? Eu não rimadona, irmão. Então o senhor dá licença, o senhor chega pra frente. Mas eu queria fazer outra pergunta pro senhor. Pode perguntar. O resto do arco tem segredo também ou não tem esse aí? Tem, tem também. E agora, pô, o senhor falou que tinha e não tinha porcaria nenhuma. Tem. Mas já vamos conversar. Tem sim. Ó, já vamos avisando o senhor, já, porque, ó. Vou ficar arrancando lata do chão aí. E essa lata tá grande, hein, ó. Tá mesmo, o facão tá bolado. Essa tá pesada, hein? Agora eu vou falar o seguinte, né, irmão. O bom mesmo, o bom mesmo, é que ele só deu duas condições. Só duas condições não falou mais nada. Então quer dizer que fora aquelas duas, o resto eu posso usar qualquer uma, né? Muito que bem. O senhor quer que eu tire primeiro essa? O senhor quer que procura primeiro as outras? Procura, procura as outras. Não pode derramar, hein? Aí, mais um, hein, ó. Se não pode derramar, só não falou antes, o combinado foi antes. Então só desculpa, viu? Não oi que tem bem. Vamos lá, irmão, vamos lá, vamos lá. Irmão, sem empurrar, hein? Se achar, dá um viva, não é? É. Viva, sem empurrar. Viva, São Ruão! Era só um de cada lado mesmo? Viva, São Ruão! Outra, minha irmã, não é cheia, né? Outra miserinha aqui, viu? Ô, irmão, quem não conhece aqueles um de Cristo? Ah, quem ele não tá conhecendo é nada. Viva, São Tristópolis! Viva! Viva, São Pedro, São Paulo! Viva! Tem mais aqui, irmão? Tem, tem mais. São Paulo mesmo? Não é o time, não, irmão. Tá frio, tá frio. Agora quer dizer que na lata tem? Tem. Ah, isso aí é outra coisa. Irmão! Fala! Dinheiro eu não achei na mão um saco pra levar com os telas, ó. Tá no jeito. Guarda aí, irmão, pra levar os ossos. Opa! Mas não vai querer pôr o Ayrton aí dentro não pra montar os ossos não, hein? Já achei aí dentro da lata. Então acabou, acabou. É, não, tem uma moeda aí. Tem uma moeda? Deixa ela aqui que quem sabe nasce. Ela vai brotar. Vai brotar. Irmão! A tática vai funcionar novamente. Olha, não, pera um pouquinho. Tá faltando achar uma nota ali. Enquanto não achar, não pode virar a lata. É, não, tem uma lata que você levou pra trás? Ué, eu peguei três. Não, tá pega não. Tá faltando lá. Tô vendo daqui, ué. Você tá vendo aí? Não, pera lá, irmão. Você tá vendo de lá? É, 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 é. Vamos procurar, irmão. Viva Santa Maria! Aê, o arroz, feijão na bacia. Aê, o arroz, feijão na bacia. Mas ele vai tirar as pedras aí, como que ele vai tirar a moeda depois? O de cinco reais? Vai, galera. Cinco reais tá no porto. Não, o outro aqui, esse barrado. Ah, esse aí? Então vamos tirar aquele lá primeiro, irmão. Não, já achou, já. Ah, não, o cinco reais ali pendurado, não? É. Pode acabar aí primeiro. Pode acabar aqui? Pode. Mas o arco vai cair, ela? Vai cair, o arco não. Aí depois ele... É, não, então eu tiro ali primeiro, então. Bom, os três reis é poderoso toda hora, todo dia. O patrão não falou nada, eu vou chamar Santa Luzia. Com certeza. Pra ajudar nós a tirar esse dinheiro, pra reluzir a luz do dia. Faz favor, Luzia, traz um cigarro aí. Luzia. Oi, tia, tia. Olha só. Não, não, eu não posso que o reluzião nos permitiu. Ah, Luzia, acende o baileiro aí, tá. Luzia. O esquerdo já serve, né? Não. Vai, Luzia. Eu sim, eu sim. Vai lá, Luzia. Luzia, Luzia. Vai pegar fogo no saco. Vai pegar fogo no bordo. Você tá aí fazendo uma cumba ali. E aí, Luzia. Deixa tudo mundo, senhor. E aí, olha a mão. A mão, a mão. Não tá saindo a mão, não. Olha a mão. E esse aí é do bão, hein, mãe? Vai, Luzia. Vai, pôr fogo no dinheiro. Vou pôr a luzinha no pico lá. Vai, Luzia. Não, nem mim não, pra lá. Saravá. Saravá. Vai queimar o dinheiro. Isso, Luzia. Queimar o dinheiro, eu te mato. Pra cima, Luzia. Pra cima. Tem que vir lá pra cá, o whisky. Tem que vir em um dedo. Pega a tesoura. A tesoura nós não traí, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora vai pegar o... Pegou fogo no cabelo da Luzia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.